É, essa agora é pra rir, é? Lamento desapontá-los, mas vou ser o único a rir aqui. Por que não rir, hein? Vamos, rir! Rir! Me ajude aqui! Rir! Oh! Olha, pio! Acabou com eles rapidinho, hein? Parece que sim. É um lixo, né? Também parece que sim. Ah, esquece, cara. Eu pago a comida. É, seu topo. Nunca rejeito uma comida a grátis.